Existe uma guerra na mente de quem é chamado por Deus. A todo momento, vozes tentam tomar a atenção e o coração de um escolhido. Não é porque fomos chamados que deixaremos de passar por essas batalhas. Sim, elas virão, mas em quem eu acredito que é a questão. Então, uma das coisas que nos impede de viver os planos de Deus para nossa vida é a incredulidade. Quando Deus fala algo, aquilo se torna um decreto. Porém, só se consumará em nossas vidas através da fé. Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus para ser usado como líder e libertador do povo de Israel, não se enxergou capaz, pois não tinha facilidade para falar. Era pesado de língua, como diz Exodo 4. O próprio Deus disse, Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o nulo? Quem lhe concede vista ou o torna sério? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Mas ele não acreditou e preferiu que Deus enviasse Arão em seu lugar. A ira de Deus se acendeu contra Moisés, pois Deus já havia liberado uma palavra sobre ele. A incredulidade nos impede de viver os propósitos de Deus. Vou te contar agora a história da Alã, uma ministra de dança que, como muitos de nós, passa por conflitos internos. E todos os dias precisa decidir acreditar ou no que a voz de Deus diz a seu respeito, ou no que as vozes contrárias declaram sobre ela. Você não é capaz. Você não tem mais idade pra isso. Sua família não te apoia. O seu corpo não foi feito pra isso. Você é muito desengonçada. Cegado em meio a vozes Anseio por tua voz A me chamar A me chamar A me chamar Revelas quem eu sou Quando estou aqui A te olhar A te olhar A te olhar És o amor Crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará E sei que Deus Muito paz Leva-me no mais profundo do teu ser Uuuuuh 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 Uuuuh Vira então deixar Tudo aos teus pés Eu rendo a ti Tudo a ti E se a minha voz falhar Tu cantas para mim Que eu sou teu Pra sempre teu Diga És o amor crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará Eu sei que tem Eu sei Muito mais Leva-me no mais profundo do teu ser São os apaixonados, diga És o amor crescendo em mim És o fogo que jamais se apagará Eu sei que tem Muito mais Leva-me no mais profundo de quem tu és Uau! Seria tão lindo se tudo isso realmente tivesse acontecido E esse era o plano de Deus para a vida da Alana Mas para isso, ela precisaria ter passado por cima das vozes contrárias E ter confiado no que a voz de Deus dizia a respeito dela Infelizmente, ela nunca entendeu que não era na sua própria capacidade ou habilidade Ah, se ela tivesse acreditado que o Deus que chama é o Deus que capacita Alana preferiu acreditar que ela não era capaz Que ela não conseguiria Sim, ela se permitiu ser enganada pelas mentiras do inimigo E ao invés de dar passos de confiança, de fé Ela foi recuando dia após dia Até desistir do seu chamado Entenda hoje Você que está aqui Quando Deus te chamar para algo Vá, vá, vá Mesmo que você não se sinta capacitado Mesmo que não se sinta pronto É Ele quem faz Uma nova oportunidade é colocada diante de você Hoje Não permita mais que Satanás mate Rouba E destrua os planos de Deus para a sua vida Ainda há tempo Volte O altar Te espera Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu Te chamando Para o encontro, um relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo E aí no meio de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tu foi gerado no altar E aí Tchau, tchau.